Desta tentativa de latrocínio na cidade de Maringá contra a professora, rendeu a prisão dessas quatro pessoas que estão aqui na 9ª Subdivisão Policial de Maringá. Segundo informações, quem teria atirado na professora é o adolescente que está recolhido no SENSE. Menor não pode ficar aqui no cadeião, mas as quatro pessoas estão aqui. Tentar saber delas se elas foram coautoras de fato ou se foi o menor quem atirou de fato. Você tem informação de que foi ele que atirou, se estavam juntos? Foi ele que atirou. O que aconteceu? Ele contou para vocês? Ele passou alguma informação para vocês? Por que motivo teria atirado? Não. Ele queria o carro, era isso? Isso. Você sabia que ele tinha praticado assalto? Não sabia ainda? Eu soube depois que ele praticou o assalto, mas até então desconhecia que ele iria fazer esse roubo. E você, qual é o seu movimento com o adolescente e com esse assalto? Estava junto ou não? Não. Você conhecia o adolescente? Conhece ele? Sim. Então como é que você entrou nesse rolo aqui? Estava junto com ele. Quem atirou? Ele. Mas você sabia que ele ia atirar? Não. Mas queria o carro? Sim. E ia fazer o que com esse carro? Vender. Tem algum lugar certo já? Não. Ia pegar o carro e ia tentar desbaratinar? É. O que que deu errado? É tudo. Foram presos, portanto, Patrícia Vaz, Hudson Augusto Campos Reis, Jefferson Ferreira e Guilherme Christian da Silva. O adolescente está no SENSE, é o IRA, 17 anos. A polícia tem mais informações a respeito dessas prisões. Eles roubaram o carro da vítima, efetuaram o disparo contra a vítima e fugiram e depois abandonaram o veículo, levando objetos que estavam no veículo. Mas a polícia civil investigou, conseguiu prender quatro adultos e apreender um adolescente. Estão todos recolhidos. Ambos de Maringá? É, todo o quinteto aí é de Maringá. Qual a região que eles moravam e atuavam, doutor? Aí eles moram na Zona 7, né? Meio espalhado. É, e um deles aí dirigiu o carro, o outro deu a ideia, o outro atirou, o outro foi junto, o outro foi junto. Eles também ajudaram.